Pessoal, tudo bem? Paulo Tonon, diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Você está no nosso canal aqui no YouTube. Eu estou acompanhado do jornal Bancários na Luta 124 e nós vamos falar sobre Cassi e Economos hoje. A notícia é que o sindicato acionou a justiça para que o BB ofereça imediatamente Cassi para o funcionário da nossa caixa. O Economos acabou de anunciar um reajuste de 9,52% para esse ano e a consequência disso é que cada vez mais esse plano se torna inviável, principalmente para quem é aposentado e recebe uma porcaria, entre aspas, do próprio Economos Previdência, que é a área de Previdência do Economos. Já tem uma série de saldamentos, equacionamentos, por isso que o benefício complementar deles é tão pouco. E aí, a consequência, a pessoa não tem uma renda para pagar um plano de saúde complementar. O plano da Cassi é muito mais em conta que o Economos e a gente, baseado em uma ação do Ministério Público do Trabalho, que já passou pela segunda instância e hoje está com alguns agravos para ser avaliado, nós pedimos a execução provisória imediata. O que significa isso? Como a gente já tem uma decisão favorável em relação a primeira e segunda instâncias sobre o direito de quem é a Igreja, a nossa Caixa, ter a Cassi, nós estamos fazendo a execução disso e deixando a Previ, que é uma discussão mais espinhosa, que foi feita pelo Ministério Público uma ação conjunta pedindo esses dois direitos que seriam justos, na nossa visão, aos funcionários da nossa Caixa. Mas como tem um problema todo estatutário e discussão da Previ, a gente já está cobrando que a sentença de segunda instância em relação a Cassi seja cumprida de forma imediata. Essa é a boa notícia, uma decisão inovadora do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região, que foi o único sindicato do Estado de São Paulo que fez isso, e a gente espera em breve ter notícias boas para os colegas da nossa Caixa. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, até para pressionar que os outros sindicatos façam como a gente. A luta é política, mas também é jurídica.